Eu quero estar contigo, esteja onde for Eu sei que o seu mundo girou só pra me encontrar Parece ter feito o vento, um gato a amar Então o tempo passa, talvez fique sem graça Ou nunca mais eu faço esse sorriso pra você Mas só que ela passa e todo mundo vê Que o meu plano já deu certo, só de tentar te dizer Que Deus é que me vê, fica sem você Fica do meu lado, que não falta amor Seja o seu carinho, vou enlouquecer Vem chegar mais perto, rola o seu calor Mas não sabe que nada eu vou poder fazer Se um dia eu pergunto do esse amor Vem ficar comigo, vou enlouquecer Eu quero estar contigo, esteja onde for Eu sei que o meu mundo girou só pra te encontrar Parece que achei no seu peito um lugar pra morar Tirei o seu sustento, abri os seus segredos E vi os seus defeitos, um caminho pra entender Que a vida logo passa e quando a gente vê Já é tarde pra dizer o quanto eu gosto de você E tudo é que me vê, fica sem você Fica do meu lado, que não falta amor Seja o seu carinho, vou enlouquecer Vem chegar mais perto, rola o seu calor Eu sabia que nada eu vou poder fazer Se o dia eu pergunto todo esse amor Vem ficar comigo, vou enlouquecer Eu quero estar contigo, esteja onde for Eu quero você pra sempre Vem me dar seu calor Vem pra perto de mim Vem me dar seu amor Vem me dar seu amor Vem me dar seu amor Diga do meu lado, que não falta amor Seja o seu carinho, eu vou enlouquecer Vem chegar mais perto, medam o seu calor Vem saber que nada eu vou poder fazer Se um dia eu pergunto todo esse amor Vem ficar comigo, quando é morecer Eu quero estar contigo, esteja onde for E Deus é que me enlouqueceu sem você Diga agora que não falta amor Sem o seu carinho eu vou enlouquecer Pra enxergar mais perto o vida é seu carro Deus sabe que nada eu vou poder fazer Se um dia eu perdo todo esse amor Vai ficar comigo pra me escurecer Eu quero estar contigo seja onde for Eu quero estar contigo Eu quero estar contigo Se você tem um negócio, você tem uma história E todas as histórias precisam de um público Então, como você encontra um público que se interessará mais por sua história E ajudará sua empresa a crescer? Os anúncios em vídeo de review são um ótimo ponto de partida São formatos de anúncio que você paga apenas quando os usuários escolhem assistir seu vídeo Assim, não nos ganha Os usuários escolhem os anúncios relevantes para eles E você alcança as pessoas interessadas em ouvir sua mensagem Conte sua história e amplie seu público e seus negócios Para começar a usar o Google AdWords para vídeos, clique aqui E aí 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 Tá desligado? Não tá carregado? Tá desligado? Tá desligado? Tá desligado? Peraí que eu já vejo. Um instantinho